Olá pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Bom, eu espero que sim. Quem estiver chegando agora no canal pela primeira vez, seja muito bem-vindo, se inscreve no canal, ative as notificações pra você não perder nenhum vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje é o terceiro episódio da série pós-lesão medular. Pra quem não viu os outros vídeos, eu vou deixar os links aqui abaixo e aqui acima passando no card. Minhas redes sociais vão estar todas linkadas aqui abaixo, passando aqui na tela. Assista o vídeo até o final e depois deixa o seu like aí pra mim, tá bom? Bom, o tema do vídeo de hoje é sobre infecção urinária. Após a minha lesão medular, eu tinha muita infecção urinária. Muitas. Eu tive cálculos renais e eu passei por um procedimento de uma cirurgia de Malone e Mitrofanoff, que é dois orifícios na barriga, onde pra mim fazer o cateterismo, eu faço cateterismo de 4 em 4 horas. Minha bexiga é neurogênica, ela suporta até 750 ml de líquidos. Ela precisou ser ampliada, porque ela atrofiou muito e eu perdi o controle de fazer o xixi, assim como o cocô. Pra esvaziar a minha bexiga urinária, eu faço cateterismo de 4 em 4 horas por esse orifício que eu tenho na barriga, chamado Mitrofanoff. E passar a sonda, vocês sabem que precisa ter alguns cuidados. Adquire muita infecção urinária bacteriana. Esse foi o segundo tema que eu abordei aqui no canal, há mais ou menos 2 anos atrás. E foi o vídeo mais acessado, que ajudou muitas pessoas, mas também trouxe muitas dúvidas. Então, o vídeo de hoje é pra esclarecer essas dúvidas e compartilhar com vocês aí essa minha experiência. E também passar uma diquinha aqui, chave pra vocês que sofrem com infecção urinária. Eu fiquei 4 anos sem infecção urinária, eu sofria muito de infecção urinária. A penúltima que me deu, a minha urina tava saindo até sangue e ardia muito, muito a uritra. Era horrível, sabe? Não tem nem como explicar. A dor era intensa. Cheguei a internar várias vezes por causa de infecção urinária. E eu sempre tomava muitos antibióticos, mas ela sempre voltava, sempre voltava. Após passar muitos anos sofrendo com infecção urinária, mais de 8 anos. Então, eu fui consultar e o médico me passou alguns cuidados. Me passou uma lista de cuidado, de prevenção, pra não ter mais infecção urinária. Me receitou um antibiótico muito bom, que pra mim resolveu. Quero deixar bem claro, antes de eu já começar a passar pra vocês essas diquinhas. Principalmente as mulheres, né? Que sofrem muito de infecção urinária. Eu não estou aqui pra receitar remédio pra vocês. Se vocês quiserem testar o mesmo antibiótico que eu tomei, consultem primeiro com um especialista, um médico. Você pode sugerir pro seu médico esse antibiótico. Se você pode ou não tomar, se no seu caso vai resolver. E ele é o que vai dar receita. Pra você comprar e aí você faz o tratamento, tá bom? Mas eu não estou aqui pra receitar remédio. Então, vamos lá. A gente vai falar agora sobre os sintomas da infecção urinária. O sintoma dela começa sempre ardendo muito a uretra. Arde até durante a relação sexual. Quem passa a sonda ainda por baixo na uretra ou usa a sonda de alívio é tenso. Causa febre. A urina sai ou leitosa, meio branca assim, com muito grumos. Ou ela sai a cor de sangue. Você percebe assim que tem até grumos de sangue na urina. A minha chegou a esse ponto. Às vezes ela prende a urina e não quer sair. E às vezes você fica urinando aos poucos, né, constante. E você sente uma dor muito forte, uma dor aguda, embaixo, assim, bem abaixo do umbigo. Esses são os sintomas, assim, que é impossível você estar com uma infecção urinária e algum deles você não ter. Vamos pra prevenção. Se você recentemente tratou uma infecção urinária ou ainda não tem, mas você é uma pessoa que sempre tem infecção urinária, eu vou te passar algumas dicas. Foi o que me ajudou também durante esses 4 anos. Porque é melhor prevenir do que remediar, né. Porque quase todas as pessoas que tiveram uma lesão medular e afetou o seu físico a lesão medular, quase sempre as pessoas, ela afeta a bexiga, né, o controle do xixi. Quase sempre. Geralmente as pessoas dependem de sonda, sonda de alívio, a sonda fixa ou sonda descartável uretral, que é o meu caso. Alguns fazem cateterismo de 3, outros 4 e tem pessoas que até 6 horas. Eu passo de 4 em 4 horas. Se a minha bexiga estiver muito cheia, eu passo de 3 em 3 horas. E eu passo sonda somente até 11 horas da noite. É o último horário que eu passo sonda e eu deito pra dormir. E no dia seguinte, quando eu acordo, lá pelas 8 horas, eu passo sonda novamente. Durante a noite eu não bebo líquidos, mas durante o dia é normal o tomo líquido. O primeiro cuidado aqui, é uma dica que é até um absurdo falar isso, mas que coisa que é um descuidado que muitas pessoas não têm. Lavar as mãos, né, e passar um álcool antes de passar, antes de você pegar na sonda. Você tem que estar sempre com as mãos higienizadas, principalmente quem passa a sonda na uritra por baixo. Tomar muito líquido. A ingestão de líquido é assim, ó, fundamental. Seja suco, água, mas tem que ser coisas naturais e beber muito líquido. Terceira dica, você tem que comer muitas frutas vermelhas, como morango, framboesa. Todas as frutas vermelhas fazem muito bem. Quem usa fralda pós-operatório tem que trocar, tem que trocar no mínimo de duas a três vezes no dia. Ela abafa muito e ali pode dar muitos fungos, muitos bactérias. E geralmente quem tem muita perda de urina, que é incontinência urinária, você perde muito xixi. E se você ficar tempo, úmida, aquilo ali causa uma infecção bacteriana. Então é bom trocar sempre. Se você sentiu que você está com a calcinha molhada, a fralda, o pós-operatório, se lava, tá? Vai lavar e troca. Acomendado que você use sabonetes íntimos. Muitas mulheres usam o mesmo sabonete que lava o corpo. Ele tem um tipo de pH, que não é o mesmo pH do genital. Então, você lava, você passa sabonete em todo o corpo, tirando toda a sujeira, né? E depois você vai lavar a tua parte íntima. Gente, não cometam esse erro, tá? Use sabonete íntimo. Eu recomendo Dermacite. Não estou fazendo propaganda, mas se quiserem me pagar, eu aceito. Gente, não tem necessidade de fazer ducha interna. Tem mulher que quer lavar o canal da vagina interna. Não faça isso. Você desequilibra a flora, você vai desequilibrar o pH da vagina. Então, não faz isso. Não lava por dentro. Sabonete foi feito pra lavar externo. Lá dentro, lá, deixa lá do jeito que tá. Não mete a mão, não. Se vocês tomarem esses cuidados que eu acabei de ver aqui, vocês vão se livrar de muita infecção urinária. Esses cuidados você tem que levar pra vida. É tipo como se fosse o teu manual. Agora, a gente vai falar aqui sobre o tratamento. Uma infecção urinária, geralmente, ela é uma infecção bacteriana. Ela é tratada com antibióticos e antitérmicos. No caso de pessoas que têm febre, vômito e etc. Geralmente, se a infecção for no início, é de três dias. Se for mais grave, até um mês, né? Quatro semanas. Quando eu cheguei no hospital, eu já tava sangrando pelo xixi, né? Tipo, tava saindo aqueles grumos de sangue no meu xixi. O médico me receitou um antibiótico chamado nifurantoína. O furontoína. Que nome esquisito. É um nome bem estranho. Vai estar aqui na tela pra vocês. E eu tomei esse antibiótico de oito em oito horas. Tanto de dia quanto à noite. Por quatro semanas. Um mês eu tomei esse antibiótico. Mas eu não tomei ele ingerindo com água. Espera passar o caminhão. Vocês conhecem a folha de abacate? Folha de abacate é diurético. Ela elimina infecções urinárias. Ajuda no combate até de cálculos renais. A minha mãe, ela fervia a folha do abacate. Fazia tipo um chá. Colocava numa garrafinha. E a cada oito horas, junto com o comprimido de antibiótico. Eu tomava esse chá da folha de abacate. Ferve uma água. Bem quente mesmo. Mas bem fervida. E aí você coloca as folhas do abacate. E abafa. E deixa até ela ficar bem escura. Quando ela escurecer, ela tá boa. Você espera esfriar. E aí você toma junto com o antibiótico. No lugar da água, pra você ingerir o antibiótico. O comprimido. Você vai usar esse chá. Na primeira semana, a urina ficou clarinha. Fui tomando. Na segunda, na terceira, na quarta semana. Eu não tinha nada. E comecei a tomar esses cuidados que eu passei pra vocês de prevenção. Quatro anos. Sem nenhuma infecção urinária. Nenhuma. Agora, há pouco tempo, eu tive uma infecção urinária. Faz acho que duas ou três semanas. Mas foi bem fraquinha. E foi por causa da minha imunidade. Minha imunidade tava muito baixa. Ingeri, assim, muito líquido. Eu tava tendo muita retenção, também, de líquido. E eu acho que foi por causa disso que eu adquiri essa infecçãozinha, assim, que durou uns três, quatro dias. Tomei antibiótico e já tô boa. Bom, eu espero que eu tenha ajudado vocês, tá? Esclarecido. Falamos aí da prevenção, os sintomas, a prevenção e o tratamento. E compartilhei aí com vocês a minha dica, o que que foi bom pra mim. Agora, eu venho aqui esclarecer algumas dúvidas que mais foi perguntado no primeiro vídeo de dois anos atrás, né, que a iluminação tava tensa. Muitas das mulheres grávidas e mães que estavam amamentando me perguntaram se poderiam tomar o antibiótico. Gente, então, assim, em primeiro lugar, a primeira dúvida que eu vou esclarecer aqui, a primeira dúvida é não tome remédio sem consultar o seu médico. Se você pretende tomar o mesmo remédio, passe a sugestão pro seu médico se esse remédio poderia ser bom ou não pra você. Segundo, as grávidas, as mães que amamentam e as grávidas, por favor, não vai tomando antibiótico. Nem esse que eu tô falando aqui que eu tomei. Ninguém é pra tomar o que eu tomei. Consulte, tá? Principalmente as grávidas, tem que consultar com seus médicos aí que faz pré-natal. As mães que amamentam tem que consultar com o clínico pra saber se não vai prejudicar aí, né, no leite ou até mesmo no bebê dentro da barriga. Pelo amor de Deus, tá bom? Terceira dúvida. Muitos me perguntam quantos custa mais ou menos a média desse remédio. É de R$9 a R$14. Esse é o mínimo e o máximo da faixa de preço dele. Muitos perguntaram, só compra com receita? Sim. Somente com prescrição médica, uma receita. É lógico. E ele só trata infecções bacterianas, tá bom? Então assim, eu espero ter esclarecido todas as dúvidas. Espero que o vídeo ajude. Minhas redes sociais vão estar aqui ao lado. Me sigam no Instagram, gente. Me sigam no Instagram, tá bom? Curte a minha fanpage no Facebook. Ah, não esquece, hein? Deixa seu like aí. Ative as notificações depois que você se inscrever no canal pra você não perder nenhum vídeo. A gente ainda vai falar aqui sobre incontinência. Vamos falar sobre a vida sexual de um cadeirante. Vamos falar aqui de diversos assuntos pós-lesão medular. Um beijo. E até o próximo vídeo. Agora eu vou embora. Tchau, tchau. Tchau.